Bom, olha só, dois hospitais da região devem começar a testar a cloroquina no tratamento da Covid-19. A Santa Casa de Votuporanga e o Beneficência Portuguesa de Rio Preto fazem parte de uma lista de 60 hospitais que entram para esse estudo. A Beneficência Portuguesa em Rio Preto já está atendendo a pacientes com sintomas da Covid-19. O hospital abriu uma unidade de referência respiratória e vai agora participar de uma pesquisa nacional para testar a eficácia da hidroxicloroquina associada à azitromicina no tratamento do coronavírus. Hoje o medicamento tem sido usado apenas nos casos mais graves da doença. Essa pesquisa vai avaliar como reagem os pacientes em vários outros níveis, até os mais leves, e ver quais os benefícios, se é que eles vão existir, que o uso do remédio pode trazer. Na verdade nós temos pequenos estudos mostrando que talvez seja benéfico, baseados exclusivamente na fisiopatologia que o remédio poderia ter no vírus. E nós sabemos que isso não é suficiente. O estudo vai ser realizado em 60 hospitais brasileiros. Batizada de Coalizão Covid Brasil, a ação é coordenada pelos hospitais do coração, Albert Einstein e Sírio-Libanês, em parceria com a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva e o Ministério da Saúde. Em torno de 630 pacientes vão ser monitorados nesta primeira etapa da pesquisa. Esse número, com o número de casos que nós estamos vendo crescer, espera-se que se consiga fazer esse estudo muito rapidamente, porque o tempo de observação desses pacientes é muito curto. 15, 20 dias esses pacientes se curaram ou não, ou pioraram muito. O médico coordenador da pesquisa no Hospital de Rio Preto lembra que ainda não existe nenhum medicamento com resultados comprovados cientificamente no combate ao coronavírus e que as pessoas devem manter os cuidados preventivos, já que a Covid-19 está se mostrando cada vez mais perigosa. O grande problema desse vírus é a alta capacidade de contaminação que ele tem. Então, uma pessoa tem capacidade de contaminar quatro, que vão contaminar 16, que vão contaminar 64, 256, assim por diante. Então, esse vírus tem uma capacidade de contaminar uma grande parte da população rapidamente. Esse é o grande problema. Por isso que o isolamento social é tão recomendado.